E aí, suave? Nesse vídeo que a gente vai fazer é o CSS do nosso Scorebird. É bem simples, é só para posicionar o Player1, Player2, um do lado do outro, e a gente vai usar DisplayFlex para isso. Então, partiu. Bora lá. Chega junto aí comigo. Vamos. Então, aqui, o que a gente tem? A gente tem essa estrutura, nosso header, mas a gente ainda não tem nenhum CSS dentro do, não é do componente, desculpa, do object, do object Scorebird. Então, eu vou clicar com o botão direito, new file, e crio aqui, style.css, e vou dar um enter. Dentro desse style.css, vai estar o nosso .score-bird. Eu acho que não existe ainda essa classe aqui no nosso componente. Já existe mesmo, scorebird. Já foi um pouquinho mais esperto dessa vez. Eu vou colocar aqui o nosso DisplayFlex, e, teoricamente, já com o DisplayFlex, já vai ficar um do lado do outro. Dessa vez, eu não esqueci de importar o nosso CSS. Então, já vou importar aqui, baratamente, o nosso CSS, dentro do arquivo do nosso componente. Se não funcionar o seu CSS, provavelmente você esqueceu. Eu já esqueci várias vezes, em vários vídeos anteriores. Então, deixa eu voltar aqui. Deixa eu fechar aqui o YouTube, que eu já estou subindo tudo no YouTube. Eu estou gravando na Twitch e subindo no YouTube. Ah, inclusive, ficou convite. Acho que eu não fiz nenhum vídeo. Cola aí. Cola aí na twitch.tv barra marco brunodev, para você ver todo o curso sendo feito ao vivo. É sem corte aqui, está aqui ao vivo. A galera está aqui, pá. Você deve ter percebido. Então, vamos lá. Vamos voltar. Propaganda feita aí do rolê. Agora, o que a gente tem que fazer? Nesse style está aqui, e já tem que dar um bisu aqui no nosso site, para ver se já está um do ladinho do outro. Ah, não está, porque eu comitei. Eu esqueci de subir aqui o projeto de novo, né? Deixa eu subir aqui o projeto. NPN, run dev. Lembra aqui para abrir o terminal. É só você executar o Ctrl Crasse, clicar, na verdade, escrever, sei lá. Ou, se não, clicar em View ali, Terminal, no topo superior aqui. Bacana? Então, agora eu vou dar o Ctrl R. Olha lá. Já está um do ladinho do outro, como eu esperava. Está vendo? Exatamente assim. Eu vou dar um Ctrl mais, só para você visualizar. Mas está muito do lado. Agora eu quero que fique um para a direita e um para a esquerda. Só isso. Nem quero que fique centralizado, nada desse tipo. Só um para a direita e um para a esquerda. É nada muito complexo. Direita, esquerda, está feliz. Então, vamos ver se a gente já consegue fazer isso aqui. Vou dar um Ctrl Crasse e a gente volta no nosso styles.css. Se a gente quer mexer com o sentido horizontal, que a gente chama de eixo principal, beleza? Quero mexer com o elemento horizontal. A gente tem que mexer com uma propriedade chamada Justify Content. E a gente coloca aqui como center. Só vou botar ali no navegador e já centralizou, está vendo? Bonitinho. Vou deixar o Ctrl menos aqui. Ctrl zero, perdão. Para tirar o zoom. Só que eu não quero que fique centralizado. Eu quero que ele fique com o espaço do lado direito, do lado esquerdo e tudo mais. Eu sempre esqueço o nome das propriedades. Mas isso eu até lembro. Você pode colocar aqui, Space. Muito bem. Acho que é essa que eu quero. Mentira. Está vendo? Já esqueci. O que eu quero, na verdade, é Space. Space. Acho que essa vai funcionar melhor. Está vendo? Já funcionou um pouquinho melhor. Estranhamente, não ficou no posicionamento do jeito que eu queria. Já vou ver junto com você o que aconteceu. Mas já está ali posicionado mais ou menos como eu quero. Deixa eu dar um Ctrl mais aqui. Está bem mais ou menos. Mas uma coisa que eu queria mostrar para você antes de melhorar todo o posicionamento é isso aqui. Toda vez que você quiser saber sobre essas propriedades, está até aqui já. Eu vou deixar o link aí na descrição para você. No site de CSS Tricks tem um guideline bem legal. Bem gostosinho do CSS, do Display Flex. Então, por exemplo, o pai, as propriedades do pai, que é o parent, a gente tem ele pegando e mudando o comportamento dos filhos. E o Justify Content está aqui. Está vendo? Aí esse é o padrão, que é o Flex Start. O Flex aí joga tudo para o lado direito. O Center que a gente usou. O Space Evening. Acho que é Evening. Acho que é Evening. Não pronuncia CCL, acredito eu. Ele deixa os espaços entre todos os elementos iguais. O Space Around, ele põe metade do espaço nas extremidades do que você vai colocar entre os elementos. E o Space Between, ele coloca o máximo que ele conseguiu o primeiro elemento para a esquerda, o máximo que ele conseguiu o último elemento para a direita. E o espaço entre os elementos, aí ele deixa igual, que ficam no meio. Então, por isso que eu coloquei o Space Evening, para deixar do lado direito, do lado esquerdo igual. E entre eles também igual, para deixar ele centralizado. Essa era a minha tentativa. Não funcionou muito bem, mas eu acredito que é por causa do pai, do comportamento do pai. Quer ver? Da caixa que está envolvendo. Parece que ela está um pouquinho maior aqui, está saindo para fora. Botão direito, inspecionar elemento. Deixa eu tirar o zoom aqui para facilitar a nossa vida. Deixa eu puxar aqui um pouquinho para a direita, para a gente conseguir ver. E a gente já pode parar o mouse aqui em cima, olha lá. Tem um espaço louco ali, não sei de onde que veio. Acho que é do Gap. Ah, é do Gap. Infelizmente, o Gap está colocando o espaço do lado direito. Legal? Isso não está muito interessante. Então, a gente vai ter que mudar um pouquinho o comportamento aqui do nosso board game. Eu acredito que se eu mudar aqui o nosso Flex. O nosso Flex, não, perdão. O nosso Justify Content dele, eu já consigo resolver. Aqui, olha. Justify Content. E o que eu vou colocar é o Space Between, jogando um para a direita e um para a esquerda. Vamos ver se vai legal. Space Between. Olha lá. Já resolveu do jeito que eu queria, está vendo? Aí já está mais próximo da realidade. Eu jogou um para a direita e para a esquerda, já ficou mais feliz. Deixa eu ver se o nosso Layout está assim, né? Eu não me lembro como está no nosso Layout. Ah, boa. O nosso Layout também tem um espaço na borda, na lateral. Então, não é o Space Between que eu quero. Eu quero espaço igual entre todos eles. Então, o que eu tenho que fazer aqui, na verdade, é o mesmo que eu usei. É o Evening. Evening, né? É o Evening. Depois a gente descobre essa pronúncia aí. Ah, vou te mostrar um site legal para você descobrir pronúncias. You English. You English. Eu vou colocar aí no site legal. Pô, não sei essa pronúncia em inglês, né? Como é que eu posso ver? Space, traço. Aí você vem aqui, ó. Evening. Evening. Acho que é Evening. Vamos descobrir, ó. Aí você vem aqui, ele já coloca aqui para você legal, ó. Você pode dar um Play para você ver. Evening. Ah, mas eu quero em inglês. Isso aqui parece britânico. Aí você clica em inglês americano aqui, ó. Está vendo? Não, o K. Não, é americano mesmo. Vamos na próxima. Vamos ver na próxima. O que ele vai colocar? There's space evenly to space. Invely. Então, tem um. Invely, space. Invely. Ó lá. Aí você já consegue ir ouvindo e vendo como que é a pronúncia. Legal? The effect. Esse site é bem legal. You English. Aí depois eu deixei na descrição para você. Agora vamos voltar ali para o nosso rolê. Deixa eu fechar isso aqui que é o meu dicionário, que eu uso bastante para não falar as coisas erradas. E a gente pode mudar aqui para space evenly, para a gente ver se vai funcionar legal. Vamos ver se vai ficar bom, ó. Space. Invely. Ó. Invely. Ó lá. Já ficou melhor, está vendo? O espaçamento desses elementos e tudo mais. Ficou mais interessante dessa maneira. Show? Então, é isso que a gente precisa. O player 1, o player 2. E agora eu vou colocar o espaçamento. Só que esse componente board game, a gente tem que mudar o CSS dele colocando essas duas propriedades. Essa propriedade, que essas duas são só uma. Então, eu vou dar um CTRL P e vou aqui, ó. Board Game S. Que aí ele já abre o nosso style. E agora eu vou adicionar o nosso justify content e eu vou colocar aqui o nosso space evenly. Agora sim. Space evenly funcionando perfeitamente. Vamos ver se já vai ficar legal. Já ficou legal. A outra coisa que a gente tem que fazer na parte do CSS é colocar um espaço no topo e um espaço na parte inferior. Por enquanto, eu vou ignorar essa setinha, vou ignorar tudo. Então, eu vou só verificar quanto que tem de espaço em cima e quanto tem de espaço embaixo. Ó, 25, 25. Então, lá dentro do nosso scoreboard. Então, eu vou dar um CTRL P. Score. Opa. Scoreboard S. Para abrir o nosso styles. Nem precisa escrever inteiro, né? Só dar um CTRL P e já vai na felicidade. O que eu vou fazer é adicionar um padding no top. Aqui de 25px. Aí, como a gente já está usando ali o pixel, né? O pixel não, perdão. A fonte lá no valor de 10px no root. Eu posso chegar aqui, ó. 2.5. Que aí ele vai multiplicar por 10. Teoricamente, fica 25. RM. Beleza? Aí vai ser padding bottom também. Na felicidade. 2.5 RM. Vamos ver se vai funcionar legal. Salvou. Volta ali no nosso layout. Já está interessante. Então, já está bem mais próximo da realidade que a gente tem aqui dentro do nosso Figma. Buguei. Não lembrei o nome da ferramenta. E a gente já pode ficar um pouquinho mais feliz. Beleza? Na parte de CSS, era isso. Agora o que eu vou fazer, como todo vídeo, a próxima parte é comitar. Então, vamos comitar o que a gente acabou de fazer. Basicamente, são dois commits. Um, a gente mudou o comportamento. Deixa eu dar o CTRL Crasse. O CTRL C para derrubar o nosso servidor. Um, a gente mudou o comportamento do nosso board game. Para centralizar os cartões de uma forma mais elegante. Então, eu vou primeiro comitar esse. Git. Add. Nosso board game. Então, src. Barra objects. Barra board game. Certo? Styles. Então, o que a gente fez aqui? Git commit. Vou dar um enter. E aí, vamos falar o que a gente mudou. A gente mudou só o comportamento visual. Então, eu vou pegar aqui de UI. Beleza? O nosso Gitmoji. Então, add or update the UI and style files. Então, é isso que a gente fez. O que a gente mudou ali? A gente mudou o alinhamento dos elementos. Então, a gente adicionou. Na verdade, pode ser até mais específico. A gente adicionou só uma propriedade. Então, add justify content in board game. Eu não lembro mais qual que foi. Foi o board game. Board game. Tá. Deixa eu tirar o G daqui. Pronto. E, ctrl x e um git status aqui na felicidade. Agora, a gente pode comentar o próximo, né? Aí, o que a gente fez foi criar o nosso score. O CSS do nosso score. E só, né? A gente adicionou o CSS. Então, eu vou colocar um ctrl, um add aqui. Um add. Um github add. Vou adicionar os dois. Daria pra fazer em duas etapas. Mas, eu acho muito detalhe pra vida, assim. Agora, sim. A gente adicionou uma nova funcionalidade. Pensando aqui do ponto de vista visual, né? Que a gente tá criando uma nova parte bonita, elegante. Finalizou de fato. Então, o que a gente fez foi adicionar o CSS of the do... Adicionar CSS. Não preciso, acho que desse done aqui. Adicionar CSS do... É, pode até se colocar assim também. Outra forma. Scoreboard CSS. Tá adicionado o CSS do scoreboard, né? É isso. Vou dar o enter. Vou dar outro enter. Vou dar um ctrl, x. Lembrando que aí eu tô escrevendo na forma infinitiva. Então, não é adicionado. Apesar que a gente tá falando assim, eu tô conversando com você. É adiciona. Add é adiciona só. Beleza? Sempre na forma infinitiva que a gente tá fazendo. Seguindo esse padrão. Git status. Já foi legal. E um git push. Pra mudar pro repositório remoto. Lá no nosso github. Agora, eu vou verificar se foi legal. Vamos ver se foi aqui. Vou dar um ctrl, r. Vamos ver. Tá aqui, ó. Add CSS of the player name component. Não foi isso que a gente fez, né? Tá faltando alguma coisa aí. Eu acho que não chegou ainda. O que aconteceu? Deixa eu ver. Ah, tava com o commit. Tava no código do commit. O que aconteceu? Tô no link, caraca. No link errado. Agora sim, ó. Add score. Word CSS. Beleza? Então, adicionou bonitinho. Lembra que tá aí na descrição pra você pegar, caso você queira, o código final dessa aula. Então, valeu. Obrigadão aí. E até o próximo vídeo. Até a próxima aula. Falou! Tchau.